Candango viraram um gibi e essas aventuras só foram parar numa revista graças ao esforço de um professor. Uma noite de autógrafos para comemorar o lançamento das aventuras de Dinâmico R, o super-herói Candango. Brasília é o cenário desta história em quadrinhos em que o personagem principal, cheio de super-poderes, mora no cruzeiro. E a catedral, o congresso, o prédio do Banco Central, aparecem nas páginas da revista em meio a uma trama cheia de mistérios e muita ação. As façanhas de Dinâmico R já até conquistaram alguns fãs de quadrinhos. Nunca ninguém teve essa ideia de colocar, de fazer uma coisa que chame a atenção para Brasília, né? E para dizer a verdade, a gente não tem nenhum super-herói brasileiro, para dizer a verdade. E eu gosto bastante de quadrinhos, acho que a galera que gosta de quadrinhos vai se amarrar. Tudo que ele criou, ele envolveu muita coisa, criou o planeta, criou várias coisas que foram bem legais para o desenvolvimento da história. É tudo maravilhante mesmo, gostei, achei gigante mesmo. Te surpreendeu? Te surpreendeu bastante, bastante mesmo. Rafael de Souza, 25 anos, é o criador do primeiro super-herói aqui da capital federal. Para este professor de história da Fundação Educacional, o interessante é justamente o aspecto regional da aventura. Foi uma coisa até natural, acho que não poderia ser diferente. A referência à Brasília, aos monumentos, ao jeito de ser do candango, né? Ele está sempre caminhando pela cidade. É o tipo de personagem que, se existisse, qualquer um aqui poderia topar com ele, né? Do nosso dia a dia mesmo. Apesar de ter os super-poderes que são o lado da ficção que dá o toque especial. Por enquanto, Rafael só produziu mil exemplares. Mesmo sem apoio, sem qualquer patrocínio, ele foi juntando o que sobrava do salário e bancou o projeto. Tudo pelo prazer de realizar um antigo sonho. Eu preferia assumir o risco, né? Não pensei muito assim no depois. Eu queria ver a revista pronta. O que vier daqui pra frente, eu espero que seja só alegria, só coisas boas. O que vier daqui pra frente, eu espero que seja só a história.